Eu preciso encontrar algum lugar pra mim dormir aqui nessa floresta Ai, pra onde eu olho só tem árvores e grama e folhas e cogumelos e plantas Eu tô completamente perdido e eu não tenho ideia pra onde eu vou A única coisa que eu tenho é minha mochila, mas dentro dela já não tem mais nada Tudo acabou Ai caramba, eu preciso encontrar novos recursos, comidas, porque eu tô morrendo de fome Ai caramba, eu preciso continuar explorando e até agora eu não encontrei ninguém Não encontrei nada, nem animais E já ficou muito escuro, olha, já tá de noite Ai, cada vez eu tô com mais medo nessa floresta Parece que eu encontrei um bosque, um bosque cheio de plantas e um coelho, um coelho Ai caramba, um coelho, pode ser a minha chance de conseguir comigo Volta aqui coelho, volta aqui, não Ai caramba, ele se enfiou lá pro meio da floresta Ai caraca, um lobo Lobo, não, não, lobinho, não, não faz nada comigo não Lobinho, não faz nada comigo não Ai caramba, socorro, socorro Quem é essa menina ali? Ei, menina, quem é você? Socorro, socorro O que? Como assim socorro? O que houve menina? Calma, não vou fazer nada com você O que houve? Pera, volta aqui Sai daqui, sai, sai Não, 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 calma, eu não vou fazer nada O que houve? Por que você tava assim? Não, você não vai me pegar Não, eu não quero te pegar, eu não quero fazer nada Pera, 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 calma O que houve? O que aconteceu? Por que você tá assim correndo com medo? Você não é um caçador? Não, eu não sou um caçador Ah tá, tudo bem então É que os caçadores de vampiros estão por aqui e eu estou me escondendo Pera, pera, quer dizer então que você é uma vampira? Eu? Sim Eu sou uma vampira, você não tá vendo? Nossa, é verdade, eu tô vendo Você tem olhos vermelhos Caraca, é verdade, tá Então quer dizer que nessa floresta tem caçadores de vampiros E você tá se escondendo deles? Isso, eu tô correndo deles Porque eles estão escondidos aqui em algum lugar Ai caramba, tá, tá, olha Eu vim daquela direção ali e não vi nenhum Ahn, você tá É melhor a gente ir pra lá, né? É, mas pera, 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 calma Volta aqui, vampira Ahn, quer dizer então que você tava acampando aqui? Aquelas cabanas são suas? Sim, é isso mesmo Tá, e você tem mais vampiros aqui junto com você? Porque eu tô vendo que são duas cabanas, então deve ter, né? Isso, isso Mas cadê o resto deles? Estão por aí na floresta? Sim, então por aí Dando uma volta Mas pera, já que você falou que tem caçadores de vampiros Será que eles ainda estão vivos, vampira? É verdade, eu não sei Ai caraca, caraca, tá, tá Então olha, eu tô vendo que você é uma menina muito legal Ahn, você quer ser minha amiga? Eu posso te ajudar a derrotar esses caçadores de vampiros Pode ser, você vai me ajudar mesmo? Vou, vou, pode deixar E juntos a gente vai atrás dos seus outros amigos vampiros Pra trazer ele de volta aqui para o acampamento Tá bom, tá bom Tá, olha Ahn, deixa eu pensar então O que a gente vai precisar fazer Ahn, vai tentar sair desse bosque aqui Olha, ahn, olha Mas tem um lado ruim de ir por ali pra onde eu vim Porque eu não vi nada de vampiro E nada de caçador Então quer dizer que os seus amigos vampiros não estão pra lá Eles devem estar pra lá ou pra lá, sabia? Então vamos pra lá Tá, você quer ir pra lá primeiro? Isso Pra lá ou pra cá? Olha, eu acho que aquele lado de lá A floresta tá mais densa, com bem mais árvores E olha, ali parece que é uma floresta de madeira branca Se os seus amigos vampiros estiveram ali Vai ser cada vez mais fácil de ver eles, sabia? Porque eles são pretos, né? Então vamos rápido, vamos rápido Tá bom, vamos lá, vampira Vamos lá Eu tenho certeza Amigos, amigos São os caçadores Não, não, não Pera, calma Eu vou tentar conversar com eles Caçadores, olha Essa vampira aqui Vocês não podem tentar pegar ela Porque ela é amiga Ela é gente boa Calma, vampira Calma Fica escondida Isso Calma O que? Ela é amiga Tá, tá, olha Eu acho que eles acreditaram, vampira Você pode sair Vem, vem Você pode sair Tá bom, tá bom Olha, ela é amiga, caçadores Olha, eles estão conversando Sim, sim Vai na frente Olá, caçadores Vai na frente Vai na frente Tá tudo bem Não, não, não Eles querem te caçar Não, 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 vampira Eu vou te proteger Vou te proteger Ai, caramba, caramba O que? Seus malucos, seus malucos Vampira, se esconde Seus malucos Cuidado, cuidado Eu não vou deixar vocês fazerem isso com a minha amiga Ai, caramba Sai, sai, seus doidos Cuidado, cuidado Pode deixar Ai, caramba, seus malucos Ai, derrotei Caraca, consegui derrotar os três Conseguiu? Sim, sim, sim Derrotei todos os três Caramba, não acredito Meus amigos Eles não estão aqui Ai, não, não É, mas pera, pera, vampira Calma, cuidado, cuidado Se tem mais caçadores pra esse lado daqui no começo Deve ter bem mais lá pra frente Ai, caramba, viu Você acha que tem mais? Eu acho que sim Eu acho que esse lado aqui não é um bom lado pra gente ir, sabia? É melhor a gente voltar e ir lá pro outro lado Aquele lado que você falou pra gente ir mesmo Então vamos Vamos rápido, né? É, vamos rápido, vamos rápido Porque precisamos encontrar os seus amigos vampiros Agora que a gente sabe que eles correm perigo, né? Sim, eles estão sozinhos Vamos por aqui? Não, não, vamos pelo caminho aqui mesmo Por dentro da floresta A gente pode acabar se perdendo E dando de cara com um monte de caçadores Ai, ai, viu Eu nem quero que isso aconteça Tá, tá Olha, a gente tem que ir pra lá então, vampira Vem comigo, tá bom? Eu vou na frente pra te proteger Caso algo aconteça Tá bom E olha Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não, vampira Não acredito Olha lá Olha lá na frente Parece que tem mais caçadores Está vindo Ai, caramba Eu vou tentar conversar com eles Eu vou falar com eles dessa vez, tá bom? Não, não, não Pera, pera, vampira Da última vez você foi tentar falar com eles Eles peram pra cima de você Então Ai, caramba Eu não sei o que fazer Você quer tentar falar? Sim Eu vou falar bem calma com eles Pra ver o que vai acontecer, tá bom? Tá bom, tá bom Pode ir lá então Vou devagarzinho Pra eles falarem comigo Tá, eu vou junto com você, tá Fala com eles Olá, moços Tudo bem? Ai, caramba, caramba Será que eles estão pensando Eu sou uma amiga de vocês, sabia? Isso E ele também É amigo E você não é vampira não, né? Você nem é vampira Não, eu sou Eu sou uma pessoa disfarçada, sou É, você tá só fingindo, né? Que é uma fantasia de Halloween, não é mesmo? Você viu algumas pessoas passando por aqui agora? É O quê? Eles estão falando que viram uns caras de preto? Pera São os meus amigos Sim, sim, sim Eles devem estar pra lá então Lá do outro lado Vou tentar passar pra lá, tá bom? Tá bom, tá bom Tá, vai com calma Eu vou junto com você Eu vou dar uma passadinha aqui, tá, moço? Isso, a gente só vai passar Não, não Eles descobriram Eles descobriram No nosso plano, vampira Ai, caramba Eles sabem que você é vampira Ai, caramba Pera, vou tentar derrotá-los Ai, seus malucos Sai Deixa a vampira quieta Deixa a vampira quieta Ela é minha amiga Ai, sai, sai os seus malucos Eu vou derrotar esse Ai, ai, consegui Consegui derrotar todos eles Consegui Caramba, caramba Caramba, você é muito forte Sabia Ai, caramba Calma, calma, vampira Agora Vem, vem, vem comigo Pelo que eles falaram Os seus amigos devem estar pra cá Olha Vampira Você não acredita Olha aqui É um acampamento De guardas Nossa, de caçadores E agora o que a gente faz? Nossa E olha Parece que ali tem algumas prisões Será que os vampiros estão lá dentro? Vamos ter que invadir e matar todos eles E derrotar todos eles Sim, sim A gente vai ter que fazer isso Tá, tá Então vem comigo Vem comigo, vampira Olha Eu vou pegar de um lado e você de outro E a gente derrota todos eles juntos Tá bom? Tudo bem Vamos lá Então, no três Um, dois e três Atacar Seus malucos Vocês Seus dois Seus dois Pega eles, vampira Pega eles Vocês são péssimos Vocês vão todos serem derrotados É verdade, é verdade Derrota eles Muito bem, vampira Muito bem Ai, pega eles Pega eles Derrota eles Ai, eles estão armados Cuidado, vampira Cuidado Foi dois Muito bem, muito bem Só sobrou esse Só sobrou esse Vai lá, vampira É com você Ai, boa Conseguimos derrotar todos eles Aqui Conseguimos Agora a gente precisa ver nas prisões Se eles estão aqui Ai, dá uma olhada nessa Alô, tem alguém aí? Vampiros Vocês estão aqui? Vampiros Não tem nada nessa, vampira E aí, tem alguém? Não tem nada aqui também Olha aqui Eu acho que os caçadores levaram os seus amigos para algum outro lugar que não é aqui, vampira Eles realmente não estão aqui Então a gente precisa continuar explorando a floresta e procurando eles, vampira É verdade Só que Você está sendo tão legal comigo, sabia? De nada, vampira De nada Não tem de que Porque eu sou seu amigo Sim, mas acontece que Você está me deixando ficar apaixonada por você Por que apaixonada? Eu só estou fazendo o que um amigo faria Não, não Você está fazendo mais que isso E eu estou muito apaixonada agora Ai, caramba, vampira Mas Você não pode se apaixonar assim Numa ocasião dessas A gente tem que continuar procurando os seus amigos Mas é que você está sendo muito legal comigo Ai, caraca E agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei O que você acha? Ai, eu acho que, olha Tudo bem Você também é bem legal E muito bonita, assim, por sinal Mas a gente não é hora pra ficar falando disso A gente tem que encontrar os outros vampiros Antes que o pior aconteça Tudo bem Mas eu estou apaixonada Ai, tá bom, tá bom Vampira, tá bom, tá bom Então vem, ó Vem, eu vou te ajudar E a gente vai encontrar os seus amigos, ó Pra onde você quer ir? Pra esquerda ou pra direita? Vamos por aqui Por esse caminho Tá bom Vamos lá Vamos continuar explorando a floresta E encontrar os outros vampiros Aqui no mundo do Minecraft Do Minecraft